E o Arthur Lira foi, deu entrevista para o Pedro Bial, estava ali, com assim, um terninho descontraído, um mundo interno, uma coisa assim, um mocassinho, uma coisa moderna, moderna. E aí ele participou de um evento na Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, em Brasília. E ele comentou, Vais Benes, Larisse, quando termina a guerra do orçamento entre Congresso e Executivo? Quando termina? Fala aí quando termina, Lira. Quando? Nós aqui ficamos falando, o tempo todo e a briga é 5 bilhões para cá, 3 bilhões para lá, é o Congresso que indica, é o governo federal que indica, essa briga não vai acabar nunca. São posicionamentos de placas tectônicas a respeito da destinação das políticas públicas. Toda democracia vive isso e é bom que ela existe, mas a gente não pode fechar os olhos para mais de um trilhão de rolagem da dívida anual de valores que são pagos no serviço da dívida. Sim, mas aí faz o quê? Mas de um trilhão é... E não paga? Mas aí a política de juros é o quê? A culpa é do governo? É só do governo a culpa da política de juros? O problema é o seguinte, é que se dá a verba, essa verba gigantesca para o Congresso e depois não se cobra desse Congresso o resultado, não é mesmo, presidente? E o que nós temos hoje não vai dar tempo, mas tem um deputado aí que está sendo acusado agora de ter usado grana federal para cuidar dos interesses dele, para pagar até a escola de filho. Porque a hora que você fragmenta essa grana toda, se perde completamente o controle. E ele falou sobre a sucessão dele também, vai lá. Independente do Artuta hoje, de amanhã vem um sucessor e eu tenho certeza que os deputados terão sabedoria para encontrar um perfil que mantenha as características básicas desse Congresso. De novo, é um Congresso liberal, é um Congresso conservador, na sua maioria, é um Congresso que está em busca de reconquistar as suas prerrogativas. E não é só no campo orçamentário, não. Também. Mas principalmente na construção de textos e que esses textos sejam respeitados do que é negociado. O Congresso que está retomando suas prerrogativas. Quando é que o Congresso tinha a prerrogativa de destinar, de cuidar da execução do orçamento? Execução do orçamento não é prerrogativa de Congresso, o senhor sabe muito bem disso. Isso começou em 2015 com a imposição das emendas individuais, depois em 2019 com a imposição das emendas de bancada, e agora vocês tentam tornar obrigatórias as emendas de comissão. Resultado, esse modelo sequestra 53 bilhões e 222 bilhões de dinheiro que sobra livre para o governo cuidar do custeio e dos investimentos. 23,8% do que sobra. E não há como prestar contas desse dinheiro. É simples assim. E o senhor sabe disso. E o Congresso não é conservador. Só. Ele é reacionário mesmo. Também. こと querem sereeeee. E o governo 특히 e e e Ele é restante de começar. É preciso se ensiná-lo. Vamos dizer. O terceiro. Nós temos um espéuço. Obrigado.